E você que é novo, você que nunca teve contato, está me vendo aqui pela primeira vez, que também não acredita no que eu estou falando. Como assim, Thiago, não acreditar? Sim, não acredite, porque eu sou de acordo com o seguinte, nada fala mais alto do que resultado. O que passar disso é conversa fiada, o negócio tem que funcionar na prática. E para que você entenda um pouquinho a respeito do que eu vou falar aqui, eu há sete anos atrás, eu tive um problema muito forte de saúde. Eu quase morri por conta disso. Onde que eu tive que estudar e pela ajuda de Deus, com certeza, do Criador, do Universo, somado, Ele me dando as dádivas, a inteligência e a energia para poder estudar. E obter o conhecimento por conta própria para poder me curar. Por que isso aconteceu na minha vida? Porque os nossos problemas são nossos maiores amigos. Naquela ocasião, onde eu estava passando por aquele problema, eu não entendia por que aquilo estava acontecendo comigo. Mas anos depois, eu consigo enxergar, eu sou muito grato pelo problema que eu tive. Porque se eu não tivesse tido aquele problema, eu não teria evoluído, não teria aprendido como eu aprendi, não teria ajudado tanto de gente que eu já ajudei. E aí eu falei, aí você pensa, começa a refletir que os nossos problemas, ele aparece dentro da nossa vida, numa forma de fazer você crescer. De repente você está me assistindo, Thiago, eu estou passando por problemas sérios financeiros, eu estou desempregado, preciso de dinheiro para poder pagar, não sei o que. E você, se você entender isso que eu estou falando aqui, você vai ver como a sua vida vai mudar. E eu estou falando aqui, olhando para a câmera para você, não estou brincando, eu estou falando de algo sério. E que se você permitir que isso entre na sua vida, você vai ver como a sua vida vai mudar também. E eu não estou falando aqui de algo religioso, ou relacionado ao segredo, nada disso. Fiquemos com o excesso, que é a fantasia de lado, vamos viver um pouco a realidade. Então, voltando à minha história, eu tive aquele problema, naquela ocasião eu não entendi o que estava acontecendo comigo. E aí eu tinha duas opções, ou eu morria, me entregar ao sistema, como é que é o padrão, a pessoa se entrega aos médicos, e os médicos falam que não tem solução, e você se entrega, não tem solução mesmo, e morre. Eu resolvi seguir um caminho diferente. Mesmo como quando todo e todos estavam contra a minha saúde, por quê? Não tinha solução para os médicos, não tinha apoio de ninguém. Também, você não tem nenhum conhecimento na época, estamos falando de sete anos atrás, na época você não tinha nenhum conhecimento de saúde, você sentar do nada e começar a estudar, e não tinha os vídeos que tem hoje relacionados à saúde, tá? Tem vezes que a pessoa pode pensar, não, Thiago, hoje é muito fácil, você encontra muita informação, várias dicas e tal, na época não tinha, tá? Lembrando que são sete anos atrás, de sete anos para cá mudou muita coisa, muita coisa mesmo. O volume de informações hoje é muito maior, tá? Então, naquela época eu não tinha, comecei a ler, a estudar, a pesquisar, a pesquisar, a pesquisar, a pesquisar, por conta própria, e sempre acreditando que existia uma solução, que existia uma solução. Eu sempre tive muita força, muita energia, sempre tive muita força de vontade. Eu, às vezes, fico insistindo numa determinada coisa até aquilo me mostrar resultado. E toda vez eu pesquisava e não encontrava resultado. Me pesquisava e não encontrava nada, ó, não tem cura, ou então não se sabe o que é, pode ser isso, pode ser aquilo, faz exame, não detecta nada. E insistia de novo, bati, insisti, 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 até a hora que eu entrei em contato com um outro tipo de medicina, uma medicina totalmente diferente, onde, não vou entrar em detalhes aqui em termos de saúde, que o canal não é de saúde, né? Quem quiser aprender sobre saúde, é o outro canal, o Adorno Mundial, o link já até deixei aqui embaixo pra poder facilitar. A minha vida mudou em 15 dias, ela transformou. Por quê? Porque agora eu voltei a ter saúde. E quando você perde a sua saúde, pessoal, você aprende a valorizar muito, ó. Assim, os mínimos detalhes, sabe? Aqueles minutos que você não daria valor, de repente, perto de uma outra pessoa, fazendo uma coisa simples como andar no parque, você começa a valorizar. Isso dá um senso de humildade pra você, onde você tem a ciência que você não é nada, né? E que nada é mais importante, todas as outras coisas se tornam pequenas, quando você, quando perante a isso. E você vê que a única coisa que importa realmente, a única coisa que pesa nessa vida aqui mesmo, é o que você pode fazer com seus semelhantes. Não é ninguém, né? Você ser Jesus Cristo, ser o bonzinho, não é isso. Se você tiver a oportunidade de fazer, ajudar alguém, você faça. Por exemplo, ao você ser empreendedor, e você contrata um monte de gente, tira um monte de gente da fila desempregado, você já tá ajudando, você não precisa ser amigo de ninguém. É uma forma de ajudar o teu próximo, não é verdade? Com aquele dinheiro, fruto do teu trabalho, fruto do teu empreendimento, ele vai sustentar a família dele. Então, você vê que é a única coisa que importa. E você também começa a viver o aqui e agora. Você não começa a fazer planos pra depois e pra depois. Você começa a valorizar agora, ao que você tá no aqui e agora. E agora você vai entender o que é o ponto-chave dessa questão aqui. Quando eu comecei a fazer a suplementação, olha como é que o universo, ele tava me exigindo um nível de maturidade, um nível de entendimento muito maior do que aquilo que eu pretendia. Por quê? Poderia pensar assim, só tô olhando aqui pra ver se a live tá ao vivo. Poderia pensar assim, pô, beleza, o Thiago arrumou um suplemento, ele entendeu um pouco de fisiologia humana, ele tá usando ali o suplemento e tá resolvido o problema. Então, tá ok. Não, não está ok. Meses depois de ter resolvido o problema, aquele mesmo sintoma de problemas do coração voltaram. Aí foi onde eu fiquei desesperado. Porque, tipo assim, quando você pensa que encontrou a solução, aquele problema volta, aí qual foi a primeira coisa que aconteceu? Aumenta a maior quantidade do suplemento que você tá fazendo. E aumentei em nada. Aí eu falei assim, caramba. Aí eu lembro que eu fui usar ervas, as ervas tiveram um efeito fantástico, durou um tempo, daqui a seis meses voltou de novo. Aí até uma vez, que eu já estudava a respeito de mecânica quântica, já estudava a respeito de ressonância, de frequências, e eu tava deitado no sofá, e até, tipo, eu tenho uma ligação muito forte com Deus. Isso não é privilégio meu, não. Todos nós temos esse contato. É só trabalhar. Só você trabalhar. Eu tenho um contato muito íntimo com Deus. Entendeu? Eu sinto Deus dentro de mim. E aí, ele conversou comigo, e me explicou, ó, você precisa... Esse sintoma que você tá sentindo aqui, não tem nada a ver mais com o aspecto fisiológico. Teu corpo está perfeito e nutrido. O que tá criando isso é a tua mente. Aí eu falei assim, caramba, eu aprendi, tô estudando, e é verdade. Isso há sete anos atrás, né? Vou há seis, né? Porque aí, em um período de seis meses, já tinha passado mais um pouquinho. Não sei te precisar exatamente a data, mas é por falta disso aí. E aí, eu pensei, sim, é verdade. Aí, quando caiu na real, eu falei assim, a doença não existe. Eu não tenho essa doença. Essa doença tá sendo criada pela minha mente. Quando eu pensei nisso, não foi daqui a uma semana, não foi daqui a um mês que eu obtive resultado. Foi no segundo seguinte. Após ter pensado isso, na mesma hora que eu saio, assim, de dentro de mim. E desde então, desde então, agora, 2019, eu nunca mais tive nenhum sintoma. Ah, Thiago, mas isso é uma doença aqui, não sei o quê. Não, pra vocês terem uma ideia do quão grave era, e eu não quero entrar em detalhes pra não tomar muito tempo aqui da live com informações que eu já repeti lá, já contei essa história no canal do Modular, eu não podia subir uma escada, eu não podia beber um gole de café. Hoje eu posso tomar litros de café, posso correr, pode fazer o que quiser e o meu coração está 100%. E isso me deu um insight muito grande. Então, a minha maior experiência com relação ao uso dessa energia, dessa ferramenta que está à disposição de todos, que você pode dar o nome que quiser. O nome não importa, não fique apegado, não fique pego a esse tipo de categorização. Não fique pego a isso. Eu vou dar um exemplo aqui. Vou pegar um exemplo aqui. Por exemplo, tem esse celular aqui. O nome dele é o quê? Celular. Não é verdade, Thiago? Isso é uma coisa meio ridícula. É, mas vai fazer você entender. Isso aqui é um celular. Mas por que se chama celular? Porque se convencionou chamar de celular. Mas eu não poderia chamar isso aqui de copo? Poderia. Eu tenho essa liberdade de chamar de copo. Não é verdade? É só uma convenção. Se todo mundo resolver chamar isso aqui de copo, isso aqui se tornaria um copo. Então, assim, não fique pego a nomes como frequência, mecânica quântica, seja lá qual outro nome que foi inventado, que não é ruim ter esses nomes, não é ruim criar ferramentas. Não, mas às vezes a pessoa fica muito pego a ferramenta e esquece do principal, que é a energia em si. É as regras que o criador deixou para nós. Vou dar um exemplo. Se você pegar e se jogar de um prédio, você vai cair. Não é verdade? Todo mundo sabe disso. Todo mundo pode observar isso. Quando a pessoa se joga de um prédio, a pessoa cai. Ou qualquer objeto que é jogado que seja mais pesado, mais denso do que o ar, vai cair. É só uma coisa que a gente observa. Não é verdade? Então, essas regras já existem desde que você nasceu. Essas regras que eu estou falando aqui, que eu vou abordar um pouquinho mais com detalhe a respeito da sua frequência, dos seus pensamentos, ela já existe. Só que ela nunca foi ensinada. Para você ter uma ideia, se você for pesquisar textos antigos, textos de 3 mil anos atrás, antes de Cristo, a gente está falando de muito tempo, você vai ver que essa questão até que Jesus Cristo ensinou, fala para essa montanha, levanta-se, e se joga no mar, esse tipo de coisa, ou chega essa videira, seca, ou faz a multiplicação. Isso aí foi perdido ao longo do tempo, porque antes, muito antes de Jesus Cristo, as pessoas não tinham nenhum tipo de problema com relação à alimentação. As pessoas dominavam todas as regras, todos os recursos que a natureza deu. Você tinha felicidade plena, alguns poderiam chamar de Éden, mas, enfim, pode chamar o nome que quiser. Mas as pessoas tinham essa expansão. Toda a capacidade do ser humano já era nosso. Toda essa capacidade já tinha com a gente. Então, a pessoa poderia criar a realidade como ela quisesse. Claro que certas circunstâncias fisiológicas, como a nossa pineal, como várias outras coisas também, detox, e a lavagem cerebral que foi feita na gente com as nossas informações, nos impede de exercer nos atrapalha, mas não impede pela benevolência do Criador, mas atrapalha a gente exercer toda a nossa capacidade.